Música Olha, empreendedor pra mim é a pessoa que não desiste. Ela não desiste de maneira alguma, assim, ela não é teimosa, ela é persistente. É você primeiro ter muita coragem, ser uma pessoa carajosa, ser uma pessoa que conhece você mesmo. Então você vai conhecendo ao longo do processo os seus próprios limites, né? Se você não sabe alguma coisa, fique perto de quem sabe. Eu acho que isso é principal, porque ter humildade, porque a gente não sabe tudo. E quando você não sabe ou não consegue, procura alguém que saiba. O que veio com o passar do tempo foi uma maturidade, que é o que a gente busca até hoje. É uma coisa assim que não para, não tem fim, né? Então você vai buscando, buscando, sempre aprendendo, acompanhando o mercado, acompanhando a sociedade, as modificações. Você não consegue, nem pode ficar parado, né? Conforme você vai fazendo cursos, você descobre que você nasceu para ser empreendedor. Isso já vem com você, você nasce com isso. E aí vai aflorar de uma forma ou outra. O empresário, eu penso que seja isso, seja aquela pessoa que quer tomar a frente de uma situação, que quer criar emprego, que quer fazer parte da economia do país, que quer fazer parte da história do país que vive. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente conseguir enxergar, dar uma segurada na emoção, né? Porque a gente tem o sonho e isso parece que alimenta tudo, mas o sonho alimenta até um certo ponto. Você pode ser empreendedor em vários setores, mas se você não acredita naquilo, não é suficiente para você levantar de manhã, sabe? Enfrentar todas as dificuldades do dia. Precisa gostar muito do que faz, admirar aquilo que faz, né? Acreditar naquilo que está fazendo. Só dessa forma você consegue alimentar essa motivação dia a dia. Empreender é um talento em todas as áreas, não só na área da dança, não só na área das artes, né? É um talento porque você coloca o seu amor, a sua vontade, a sua garra numa forma, né? Então o negócio, ele toma forma por conta disso tudo. Porque a pessoa nasce com isso, né? Pode se adquirir? Pode. Mas tem que ter a semente lá para ela brotar. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo. Eu acho que a gente nasce com o empreendedorismo.